Mais um vídeo de tier list de skins, e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando e ranqueando as skins do Yorick, o coveiro. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu tô com uma ideia de fazer um tipo de vídeo que eu interajo bastante com vocês, em que vocês mandam gravações das partidas de vocês, de certas jogadas, alguma jogada que você jogou muito mal, ou alguma que você jogou muito bem, qualquer coisa do tipo. Vocês mandam pra mim no meu e-mail e eu faço um react das jogadas de vocês, boto várias em um vídeo só. Eu acho que pode ser maneiro, eu acho que pode ser interessante. Então no comentário fixado desse vídeo vai ter um e-mail pra onde vocês podem mandar as suas jogadas, já é? Por favor, mandem, eu acho que vai ser um conteúdo maneiro, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser divertido. E é isso aí, vamos pro vídeo. Rapaziada, o Yorick tem bem menos skins do que eu esperava, tá? Eu achava que ele ia ter umas 11, e no entanto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele só tem 7 skins, véi. Eu realmente achava que ele ia ter bem mais, cara. Enfim, tudo bem, faz parte. Vamos começar que ele tem umas skins bem legais e outras bem medíocres. O Yorick tem uma skin no Tiref, que é Yorick Necróforo. Vamos começar que o nome dessa skin é quase uma parada bem ruim, né? Necróforo. Porra, você começa a falar a palavra, você já fica, opa! Aí você termina, ah tá, tudo bem. Complicado esse nome, complicado. Enfim, o que eu tenho pra dizer dessa skin? Ela é feia. É isso, acabou, a skin é feia, não tem muito o que falar. É estranho ver champions que passaram por um rework, que tiveram suas aparências originais completamente mudadas, mas que continuam tendo skins feias. Normalmente isso não acontece. Mas enfim, Yorick Necróforo é feia. Essa máscara que botaram nele é horrível. A roupa que ele usa nessa skin é uma bosta. E mesmo sendo só 520 RP, eu não acho que vale a pena gastar dinheiro dela não, cara. Nem em promoção, nem em nada. A skin clássica do Yorick é muito mais maneira que essa. Tiref claro, óbvio e justo. Último lugar justo também. O Yorick não vai ter nenhuma skin no tier C, mas ele tem duas no tier B. E a gente vai abrir o tier B com Yorick Pentakill 3. Essa skin aqui não tem um décimo do charme da primeira skin Pentakill dele. Yorick Pentakill 3 é até meio genérica, tá ligado? Não sei, eu não consigo ligar muito pra ela. Olhei, não senti vontade nenhuma de comprar, não senti vontade nenhuma de ter, não vi grande coisa. Ela não é feia, tá ligado? Mas ela também não é nada demais. Eu não tô botando ela no tier C, porque ela tem uns efeitos legais, o design dela, como eu disse, não é feio, definitivamente não é. Então, em uma promoção, pode até valer a pena. Ah, eu quero uma skin do Yorick que tem uns efeitos legaizinhos, não sei o quê. Essa tá em promoção? Show! Vale. Pegar ela pela metade do preço é bem justo até. Mas fora isso, eu não acho que vale muito a pena não, cara. Então, tier B bem claro aqui, né? E fechando o tier B, eu vou botar uma que vocês vão ficar meio putos, eu acho, que é Miauric. Eu normalmente gosto muito dessas skins que são engraçadinhas, ou que tem alguma piada como ideia principal dela. Mas Miauric não me encantou muito não, cara. Eu sei que muita gente gosta dessa skin, eu sei que os monstrinhos dele virarem gatinhos é uma parada legal, mas eu não consegui gostar muito dela, cara. Eu acho que o design da dama ficou muito zoado, ficou muito feio, não ficou legal. O próprio design do Yorick, eu achei bem medíocre, bem mais ou menos. Não acho que é uma skin que vale o preço integral dela, cara. E uma promoção, eu acho que ela até levaria. Pegar ela pela metade do preço, pra volta e meia usar ela meio que no meme, Tá, justo, justo. Mas preço integral? Nem ferrando, nem ferrando, não tem como. É uma pena que essa skin aqui não tenha me conquistado, porque eu sei que muita gente gosta muito dela. Mas infelizmente, pra mim, ela é só um tier B. A gente vai abrir o tirar com o Yorick Arco Celeste. Eu gosto bastante do conceito dessa skin. Fazer o Yorick com cores mais ligadas à luz, a coisas celestiais, é algo bem maneiro. Porque você inverte o conceito do personagem, né? Você inverte totalmente a ideia dele. É realmente uma mudança completa no conceito original dele. E eu gosto disso, eu gosto dessa parada. Eu acho que fazer esse negócio de oposto é bem maneiro. Tipo o brande de gelo, entendeu? Essas coisas assim, eu acho que são legais. Mas a aparência dele em si nessa skin, deixa um pouco a desejar. Eu acho que o tom de amarelo da armadura podia ser um pouco menos forte. Tá um amarelão muito... Tá, tá ligado? Aquele amarelão muito na tua cara, tá ligado? E eu acho que a própria armadura dele podiam ter feito um design um pouco mais trabalhado, sacou? Não ficou tão legal. O que salvou essa skin aqui de ficar um tier B é que além do conceito que é muito bom, os efeitos são muito bons também. As habilidades dele nessa skin ficaram todas muito boas. Eu gosto muito do W dele aqui, o círculo que ele faz sair do chão, né? Nessa skin tá muito bonito, muito bonito. Sério, o W dessa skin é sensacional. O próprio design da dama ficou bem interessante. O design da dama ficou bem maneiro. Uma coisa bem celestial, meio divina mesmo. Então eu gostei bastante do conceito, gostei bastante dos efeitos, mas eu acho que a aparência deixou um pouco a desejar. Acho que ela vale o preço integral, então eu acho que é um tirar... Ok, um tirar bem justo. E coroando o tirar, eu boto o Yorick Florescer Espiritual. Essa skin aqui é muito bonita. Muito bonita de verdade, cara. A linha Florescer Espiritual acerta muito. Quase todas as skins da linha são tirar ou tirece. O design do Yorick ficou muito maneiro, os efeitos das habilidades ficaram muito bons, o design dos monstrinhos dele ficou excelente, e o design da dama ficou absurdo também, cara. O design da dama ficou muito bom. Essa skin aqui é quase um tirece, cara. Ela é um tirar praticamente tirece. Eu só não botei ela lá porque a cara dele me incomodou. Eu achei que a cara dele ficou um pouco esquisita, entendeu? Até na Splash Art mesmo, quando eu vi Splash Art, eu já achei a cara dele esquisita. Então isso deu uma impedida dessa skin ficar no tir mais alto possível, entendeu? Isso fechou a porta do tirece pra ela. Mas é um excelente tirar. É uma skin muito bonita. Vale bastante a pena, cara. Vale bastante a pena. Considerem ela aí entre o tirar e o tirece, entendeu? Tá no meio termo. A gente vai abrir o tirece com o Yorick da Resistência. De começo, eu ia colocar a skin aqui no tier B. Tinha achado a aparência dele ok. Nada demais, nada que chamou minha atenção. O detalhe que eu achei mais maneiro são esses cabos que saem da cabeça dele, que ficam parecendo uns dreads. Achei que isso ficou bem legal. Achei um detalhe muito bom. Os efeitos estavam legais, mas também nada que me surpreendeu tanto. Então ia acabar no tier B. Ia ser um daqueles velhos casos de Ah, em promoção até vai. Mas quando eu vi a ult dele e eu vi o design da dama, meu amigo, essa skin subiu muito no meu conceito. Sério, bateu até uma vontade de ter essa skin, cara. Eu olhei e falei assim, cara, eu acho que eu compraria a skin, hein? Deu vontade de ter pra jogar de Yorick. E eu gostei tanto do design da dama e dos bichinhos dele, que eu comecei a reparar em outros detalhes legais na aparência do Yorick em si. Eu gostei desse braço mecânico que botaram nele. Eu gostei do design da pá. Essa skin acabou realmente subindo muito no meu conceito. Muito. Gostei muito dela. E agora eu tô com uma puta vontade de comprar ela pra ficar jogando de Yorick e fazer split push, tá ligado? Pra mim, essa skin realmente merece um tier S. O design da dama salvou muito. Ficou muito maneiro. Os efeitos tão bons, é o que eu falei. E esses detalhes na aparência me conquistaram, sacou? Acho que é um tier S bem justo. Mas o primeiro lugar, cara, é Yorick Pentakill. Eu gosto muito de Yorick Pentakill. Acho que é a melhor skin dessa primeira leva da Pentakill, cara. O design dele ficou muito maneiro. Essa cartola do Slash aí ficou muito legal. O baixo dele ficou com um design muito bonito. Ficou muito maneiro. Sério, eu gosto muito da aparência dele nessa skin. Eu sei que os monstrinhos e a dama mudam muito pouco, mas, cara, é uma skin que custa só 975 RP, tá ligado? Ela é perfeita pra uma skin desse preço. Não tinha como melhorar. E, mano, sendo bem sincero, eu acho que é a skin do Yorick que mais vale a pena comprar, cara. Que mais vale a pena ter. Ela não tem o preço caro de uma skin épica, mas a aparência dele ficou sensacional. Pra mim, é a melhor aparência que o Yorick pode ter. O conceito é muito maneiro. E tu ainda consegue fazer ele tocar Lightbringer no meio da partida, cara. Essa skin é realmente muito boa. É a minha skin favorita dele. Sempre que eu jogo de Yorick, eu tô usando o Yorick Pentakill. Skin muito boa, muito braba, muito foda. Gosto demais. Primeiro álbum da Pentakill foi foda pra caralho. Lightbringer é uma puta música boa. Então é um primeiro lugar bem merecido. É um T-R-S bem merecido. Tá aí a tier list na tela. Comenta aí o que você concorda, o que você discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo Monoyorick, teu amigo Mayorick, teu amigo que não joga de Yorick e teu amigo que nem joga LOL. Vai que ele começa a jogar por causa do vídeo. E, mano, não deixa de mandar no meu e-mail algum momento de partida sua que você jogou muito, que foi, assim, algo espetacular. Ou algo que você jogou muito mal, que foi muito idiota. Manda pra eu reagir, pra eu narrar essa porra toda, que eu quero muito fazer esse vídeo interagindo com vocês, cara. Eu quero interagir com coisa que vocês fazem. Eu acho que é uma maneira legal de me ligar a vocês, ao meu público, sacou? Então mandem, por favor. Quero muito fazer esse conteúdo. Outra coisa, abre a descrição do vídeo e vai me seguir no Instagram, caralho. Porque tem uma galera que tá me seguindo e muito obrigado por quem já seguiu. Mas tu que não seguiu ainda, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá de sacanagem aí? Tá de bobeira? Segue aí, caralho. É de graça? Bom, rapaziada, é isso aí. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve e tamo junto.